Boa tarde pessoal, então, quem chegou depois, eu dei esses três exercícios para vocês fazerem, lá do URI, esse último aqui dava para fazer de um jeito diferente, para quem não conseguisse usar a fórmula ali, a equação, que eu passei a dica aqui, então, eram três exercícios simples ali, que vocês tinham para fazer, para ter um primeiro contato com o Java, alguém não conseguiu criar o projeto aí, não conseguiu sair do zero ali? Eu só vi agora que eu esqueci de entregar, mas eu estou entregando. Ah, beleza, pode submeter lá. Então, depois de criar o projeto, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? Eu criei três classes, três arquivos, então, a gente tem que sempre selecionar aqui a pasta CRC, Source Code, que é código fonte em português, então, todos os nossos códigos vão estar dentro dessa pasta aqui, e sempre podem criar um novo arquivo, botão direito, novo, new, Java Class. Então, aí vocês vão dar o nome do arquivo de vocês, vão dar um Enter, sempre selecionando Class, já não tiver selecionado, e ele vai criar um arquivo vazio com esse, mais ou menos com essa cara aqui, né? No primeiro exercício, que era o 1.006, vocês tinham essa tarefa aqui para fazer, que era para fazer uma média ponderada, no qual cada nota que fosse informada aqui teria um peso diferente. Então, a primeira nota, que seria nesse primeiro exemplo, o 5, teria o peso 2. A segunda nota, que era a nota B, nesse exemplo aqui, era o 6, teria o peso 3. E a última nota aqui do exemplo, que seria 7, teria o peso 5. Então, cada nota eu teria que multiplicar pelo seu respectivo peso. Então, eu pego o 5, multiplica por 2, pego o 6, multiplica por 3, pego o 7, multiplica por 5. Aí, depois eu pego esse somatório dessas multiplicações e divido pelo somatório dos pesos, que nesse caso é 10. Dessa forma, eu calculo a média ponderada e teria que mostrar aqui o resultado da média no final. Então, para fazer isso, eu fiz no estilo do próprio Uli, né? Deixa eu só... E sem mostrar uma informação para o usuário, pedindo o que ele quer, só li as informações. Então, aqui a gente criou o BufferReader, sempre tem que fazer isso na hora de ler. Dou o nome para a minha variável aqui, que eu vou usar para a leitura. Toda vez que eu for ler, eu uso o readLine para ler. Só que, como no Python lá, a gente lê em string, né? Texto. Então, aqui também. Então, a gente tem que fazer esse parseDouble, que seria o equivalente que a gente fazia lá com o float, com o double, quando a gente passava para transformar para um número. O texto que a gente lê. Então, aqui eu li os três valores, fiz o cálculo da média ponderada aqui, multipliquei cada valor pelo seu peso, fiz o somatório, dividi pelo somatório dos pesos, salvei na média aqui. E mostrei na média, para quem não está acostumado aqui com o printf, quem já programou em C alguma vez na vida, já usou o printf. Printf é uma opção também quando a gente quer fazer uma formatação específica. Porque, se eu usasse o println, ele mostraria aqui com o maior número de casas possíveis depois da vírgula. Se eu quero reduzir isso, eu posso colocar %f para dizer em qual local do meu texto que eu vou colocar o número. E, se eu quiser identificar quantas casas eu tenho antes e depois da vírgula, aqui eu botei 0.1, porque eu quero uma casa depois da vírgula. Se eu quisesse três casas antes e duas casas depois, eu faria isso. Aqui, como eu só estou interessado com o que vem depois da vírgula, eu botei 0.1. E aí, a gente faz no printf uma string só, coloca % para as informações que eu quero aqui dentro, depois separa por vírgula e vai pegando a ordem ali e vai substituindo pelos % aqui e vai montar minha string, meu texto de saída. Então, para a gente executar, era 5, 6, 7, né? Vamos rodar aqui. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira? Não conseguiu fazer? Doutor, eu usei letra maiúscula nas variáveis, porque no URI pedia. Só que daí eu fiquei na dúvida, porque tu disse que quando a variável é maiúscula, seria o valor fixo, né? É, isso é do URI mesmo, mas não precisa, não. Então, eu dei o que refazer, eu entreguei com letra maiúscula. Não, não, deixa assim, não tem problema. Desculpa, desculpa atrapalhar, mas acho que tem gente tentando entrar. Deixa eu ver. Como eu mudei de aba aqui, o meu navegador. Beleza, obrigado por avisar. De nada. Então, aqui a gente tem o 5, 6, 7, e aí ele vai mostrar lá a média 6.3. Aqui, aconteceu exatamente o que ele pedia ali. Você não precisa se estressar com esse negócio de vírgula e ponto. Isso aqui é uma formatação da própria saída do computador. Então, algum de vocês pode ter o 6.3, outro 6.3, mas isso aí não é relevante aqui. O meu, oi, diga. Eu só gostaria de confirmar como é que funciona com aquele, com aquela coisa do print ali, com o número de casas da... Aqui? Isso aí, eu tentei usar essa, eu tentei usar isso, eu pesquisei na internet e achei isso pra limitar o número de casas depois da vírgula. Mas todas as vezes que eu tentei não deram muito certo. Da Bahia? O que aconteceu? Ele printava esse símbolo ali mesmo, printava o %.1f. Eu não sei se foi o tipo de print que eu usei ou... Então, tu tem que usar o printf quando for fazer, tá? Essa é a funçãozinha aqui, ó. Printf. E depois que tu colocar um porcento alguma coisa aqui, depois tem que separar por vírgula aqui pra botar o valor que tu quer substituir naquela posição. Então, por exemplo, se a gente mudasse aqui pra... Eu quero... O que é que não vai dar um valor muito alto, né? Eu quero três casas antes da vírgula e duas depois, por exemplo. Então, ele vai pegar aqui e vai calcular a minha média. Deixa eu botar um valor estranho aqui, grande, pra ver se ele dá. Tá. Então, tá lá. Ele usou até mais que três, né? Porque deu maior o valor. Mas usou duas casas depois, antes eu tinha botado com um, né? Daí ele não mostraria o zero aqui se fosse o caso. Então, só vendo o teu exercício daí, mas a princípio é isso, ó. Tu coloca... Usa o printf, coloca por cento ponto a quantidade de casas que é depois. O f é pra dizer que é um número em ponto flutuante, né? Um número com vírgula. E depois vai separando por vírgula. Se a gente fosse mostrar vários, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vou continuar a string aqui, a partir dos valores. E aí eu vou botar por cento f. Não vou me preocupar aqui com a... Com a... Com a... Com a quantidade de casas depois da vírgula, tá? Por cento f e por cento f. Aí aqui eu tenho que ter a mesma quantidade de porcentos que eu botei ali. Se eu botei três... Quatro por cento f, tem que ter quatro variáveis. E ele vai pegar na ordem. Então aqui o média vai ser o primeiro aqui. Depois eu vou botar os outros três que eu li. Então aqui é o A, o B e o C. Então se a gente executar de novo, ó. Teria que ver o teu daí pra ver. Eu não sei qual é o erro que deu, né? E cinco, seis, sete. Tá lá. Como eu não botei a quantidade de casas depois, ele botou um negócio absurdo ali. Eu acho que é de casas depois da vírgula. Se a gente botasse ponto um aqui, ponto um, ponto um, aí... Aí quando a gente executar de novo, ele vai botar cinco vírgula zero, seis vírgula zero e sete vírgula zero. Teria que ver o teu código daí pra ver o que aconteceu. Bem, eu mudei ele. Na verdade, o que eu... Isso eu usei pro segundo exercício e eu não vi que esse mil e seis precisava limitar o número de casas. É, não. Eu tô mostrando aqui por causa do URI mais, né? Mas não tem problema. Quem enfia sem esse %R, deu um println ali, pra mim não faz muita diferença. Certo. Senhora, eu usei uma função pra fazer isso. Qual função? Eu criei uma função decimal formate e daí eu formatei pro número de casas e lá no final eu dei o replace pra ele trocar vírgula por ponto. É, o decimal formate é um outro jeito de fazer isso também. Dá pra fazer também. Eu usei assim. Porque aí tu consegue controlar tudo, né? O formato, a quantidade de... Pra fazer tudo, né? E aí dá pra garantir que não fica essa vírgula aqui, por exemplo, ao invés de pontos. No segundo exercício, a gente tinha esse mil e nove. Deixa eu abrir aqui. Que era o salário com bônus, então ele pedia um nome, dizia qual era o salário da pessoa e quanto que a quantidade que ela vendeu em reais. E aí tinha que fazer esse cálculo aqui pra mostrar pra ele. Sendo que era 15% de comissão, né? Sobre as vendas, que era esse segundo valor aqui. Então, na hora de calcular aqui... Como o Uri não mostrava o nome, né? Ficou um negócio meio estranho que ele nem usa esse nome aqui, né? Mas se a gente fosse botar aqui, ó... Vamos fazer assim. Vendedor por cento. Pra quando for usar texto no frente F, é por cento S de string. E aí aqui, vamos botar o nome dele aqui. Como ele usou tudo em maiúsculo, eu fiz esse tool uppercase, que é um... A gente vai ter aula só sobre strings futuramente. Mas o que ele faz? Aqui a gente lê uma string, né? E aí esse tool uppercase pega esse string e transforma todo pra maiúsculo. Aqui eu tô lendo o salário, tô transformando pra double. Tô lendo o total em vendido, transformando pra double também, pra número. E aí fazendo o cálculo direto aqui na hora de mostrar. Já descontando ali os 15%. Então vamos ver. Então tem o salário, mais o que ele... Os 15% que ele vendeu em cima da... Na comissão ali das vendas. Não me lembro os valores do exemplo. Deixa eu ver. 500... Vamos fazer o de baixo aqui. 700 e 0. Então 700... 0... Ah, faltou o nome. Como é que era o nome do cara? João, né? Então mesmo que eu não coloque o tudo em maiúsculo, como no exemplo, ele vai transformar pra mim pra maiúsculo. Então 0... Tá lá o vendedor João, o total foi 700 reais. Questões aqui? Dúvidas aqui nesse exercício? Por mim tudo certo, senhor. Ah, o Nicolas tá pedindo pra entrar, senhor. Verdade. Voltando então. Terceiro exercício. Esse aqui... Soros, peraí, Soros, peraí, peraí. Desculpa, desculpa, desculpa. Pode explicar pra que funciona o bf de novo? Ali bf.readline, etc. Por favor. Esse aqui seria o nosso input lá do Python, né? Então, assim, lá no Python, se a gente fosse ler o nome de alguém aqui, eu faria algo similar a isso, né? Nome, recebe, input, abre e fecha, né? Deixa eu aceitar que alguém tá cantando a entrada. Então, isso seria o que a gente faria em Python, né? Só que em Java a gente não tem essa função pronta já pra entrada. Então, pra gente poder ler alguma coisa, a gente tem que criar primeiro o nosso bf, que eu chamei de bf, mas esse não é aqui, vocês podem mudar, tá? Eu tenho que instanciar o buffer reader, que precisa do input stream, que aqui a gente diz onde é que tá vindo esses dados, que é do teclado. Então, futuramente eu vou explicar melhor pra que que serve isso aqui, mas sempre que vocês forem ler do teclado, tem que criar o buffer reader. Sempre. E aí na hora de ler alguma coisa, ao invés de botar input, que seria o que a gente faria lá no Python, a gente chama essa função readline que lê uma string do usuário. Não sei se eu te respondi. Aham, obrigada, senhor. Beleza. Parecido com o que acontecia lá no Python, se eu tivesse, por exemplo, eu vou ler o inteiro, né? E eu vou receber esse cara aqui, eu precisava fazer o int pra pegar do input o que ele lê como texto e transformar pra inteiro. Aqui também. Quando eu leio com readline, sempre lê texto. Então, eu tenho que fazer esse parse aqui pra transformar pro tipo que eu quero. Terceiro exercício. Esse aqui, eu fiz assim, dessa forma aqui, por causa do URI, tá? Mas não precisa fazer desse jeito, né? Vou até comentar isso aqui, tá? A gente pode ler separadamente, que nem a gente tava fazendo ali, nos outros exercícios. Aqui eu li todos, transformei pra um vetorzinho e tal. Então, quem tiver curiosidade de como fazer isso assim, eu deixei aqui. Mas, com o conhecimento que a gente viu até agora, não precisa fazer desse jeito aqui. A gente pode ler um por um. Então, um por um. Então, aqui seria o A, recebe, transforma pra inteiro, com o parse int, né? O parse double agora, que é um número sem vírgula. E aí, eu pego o nosso bf.readline, perfeito. Li o A, li o B. Então, aqui é o nosso A e B. Vocês podiam fazer com condicionais, né? Testando, verificando se o A é maior que o B e o C, ou se não, se o B é maior que o A e quem é maior que o C, ou vice-versa. Pra saber quem era o maior de todos, né? Ou, podia usar esse cálculo. Qual é a sacada desse cálculo aqui? A funçãozinha absoluta que tem lá, no método, ela, em Java, ela tá dentro desse arquivo aqui, chamado math, no qual a gente tem uma série de funções matemáticas. Então, pra usar ele, a gente pode, como ele já é do Java, eu posso só botar o nome dele, ponto, e o nome da função. Então, se vocês estiverem lá no IntelliJ e botarem ponto aqui, math. Tem um monte de funções, além do ABS, ó. Tem um monte de função matemática, um monte de funções matemáticas. Então, tudo que tiver relação com matemática tá aqui. Uma delas é o ABS. Então, eu passo como parâmetro o que eu quero verificar, e ele retorna pra mim o valor absoluto desse cálculo. Dessa forma, não vai me dar um número negativo aqui, ele vai conseguir calcular e verificar o maior valor a partir desse cálculo que tava na ordem lá do, naquela dica que eu passei lá. Então, como a gente tá usando aqui do math, ele já tá instalado, quando a gente instala o Java, ele já vem, esse arquivo. Se eu segurar o ctrl aqui e clicar no math, existe um arquivo mesmo, físico, math.java, e dentro desse cara tem um monte de funções, tem constantes, ó, a função do pi, 3.14, e assim vai. Tem muita função implementada, cosseno, tangente, transformar pra radiano, e assim vai. Tem muita coisa aqui. Então, dava pra fazer desse jeito, ou quem quisesse fazer com ifs, com condicionais, não tem problema nenhum também. Alguma questão aí, nesse exercício? Nesse não. Então, esses três exercícios aqui eram mais pra vocês terem o primeiro contato com o Java, né? De começar a mexer um pouco com o Java, executar alguma coisa, né? Vocês notam que sempre que vocês criam um programa principal, aqui, o main, ele já fica com esse sinal verdinho, vocês já podem executar diretamente por aqui. Quando vocês tiverem um arquivo ali. Na aula de hoje, a gente vai continuar os slides que a gente tava vendo ali, porque a gente vai começar, finalmente, vai começar a disciplina mesmo. Então, hoje a gente vai ver os conceitos de orientação a objetos. Então, ele é um paradigma. O que seria um paradigma? É uma forma de programar. Então, até o momento, vocês só programaram o nosso paradigma procedural ali, sequencial, ou seja, tinha que resolver um problema, vocês começavam pensando nele sequencialmente, quais são os passos que eu vou ter que fazer. No máximo que vocês faziam eram quebrar em funções, né? Pra modularizar o código melhor. e reutilizar essas funções. Mas, o jeito de pensar agora com esse paradigma é um pouquinho diferente. Então, quando vocês tiverem um problema em mãos pra resolver, o que que vai acontecer? Vocês vão ter que pensar quais são as entidades dentro do nosso problema. Ou seja, de uma maneira abstrata, o que que eu tenho ali que vai se relacionar dentro daquele problema. Depois, por último, a última coisa que eu vou pensar é o nosso programa principal. Que é aquela ideia que a gente já fazia antes. Então, desse jeito, a gente vai conseguir reutilizar um monte de código. Vai ser mais fácil pra estender um software. Ou seja, eu já tenho a versão 1 do meu código, eu quero fazer uma continuação nele, vou criar uma funcionalidade a mais. Pra fazer isso num sistema implementado orientado a objetos, é bem mais fácil. então, esse, a programação orientada a objetos, tenta pegar alguma coisa que tem no mundo real e passar isso pro sistema computacional. Como é que funciona isso? A gente vai criar objetos. Então, cada objeto que a gente vai pegar do mundo real e trazer pro nosso programa, a gente tem que pensar nesse tipo de objeto com duas informações. que é o estado dele, ou seja, quais são as informações que vão me dizer dados sobre aquele objeto especificamente e quais operações, qual é o comportamento que eu posso ter, que operações eu posso fazer em cima desse estado, desse objeto. Então, normalmente são verbos daí. Então, aqui a gente tem substantivos, que são características do objeto e aqui quais são as ações que ele pode fazer. Então, se a gente pensar, por exemplo, um objeto físico aqui, um livro que existe real, aqui eu consigo segurar um livro, se a gente fosse fazer uma abstração dele e criar um objeto no nosso código, a gente tem que definir quais são as características desse livro. Então, qual é o... o que seria o estado nesse caso? O nome do título do livro, o autor, o VSBN, que é o código de registro lá, único, podia ter o tema do livro, por exemplo, onde é que ele se encaixa, e assim vai. Então, são as características, né? As ações é sempre alguma coisa que eu faço, ou seja, se for um sistema para uma livraria, eu vou ter que ter dentro do livro as ações para registrar um livro, associar um livro, por exemplo, com alguém que retirou ele. Se não for, se for um cadastro só de livros pessoal, por exemplo, eu posso ter um estado, por exemplo, também para dizer se ele foi lido ou não, uma classificação, se eu gostei ou não gostei do livro, e assim vai. E isso serve para qualquer coisa, pode ser um objeto físico, mesmo no real, pode ser uma pessoa num sistema, por exemplo, estou fazendo um sistema, estou implementando um sistema no qual vai ter sempre a figura de um cliente, uma figura de um vendedor, de um gerente, então todas essas figuras vão ser objetos no nosso código, em memória. pode ser um evento, uma compra, por exemplo, no sistema, um telefonema, pode ser interação com outros objetos, então uma nota fiscal gerada, porque eu quero os dados daquela nota fiscal, por exemplo, posteriormente, a compra de um produto, então a gente tem que sempre pensar nessas duas características aqui, o estado do objeto, quais são as características daquele objeto, o que diferencia um objeto do outro, e as operações que são ações que eu vou fazer a partir daquele objeto. para não ficar um negócio muito abstrato, eu vou usar como exemplo aqui um cachorro, então se a gente fosse fazer, por exemplo, um software para fazer gerenciamento de um pet, por exemplo, de uma, a gente poderia, a primeira coisa que a gente sabe que vai ter dentro de um pet são os animais, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a classe que representa os objetos cachorro. Então, para começar a fazer isso, eu tenho que pensar nas características, que são os substantivos que eu tinha comentado, ou seja, o que vai ser importante de informação, de características, para eu diferenciar um cachorro que veio ali no meu pet do outro. Então, aqui eu restringi para o nome, idade, comprimento dos pelos, porque eu posso fazer a tosa, no caso ali do pet, da pet, e cor dos pelos, cor dos olhos e o peso. Então, eu coloquei essas características, toda vez que chegar um novo cachorro, eu vou criar um objeto a partir desse modelo que eu defini aqui, dessas características. Então, se eu tiver dois objetos diferentes, a partir desse mesmo modelo, dessa mesma classe que eu defini, a gente vai ter os mesmos atributos, só que o conteúdo desses atributos é modificado. Então, em memória, o objeto aqui do Pluto e o objeto do Snoop são diferentes. As características deles internas, ou seja, as informações que eu tenho que armazenar de cada um deles são iguais, ou seja, eu tenho que armazenar o nome, idade, comprimento de espelos, e assim vai. O conteúdo desses caras é que não está definido. Então, eu tenho que criar o meu modelo, a minha classe, que a partir dessa classe eu vou criar, vou instanciar, vou criar os meus objetos toda vez que eu precisar de um novo objeto. É como se eu estivesse criando um molde, ou seja, estou criando um padrão, porque eu não tenho tipo cachorro em Java, então eu estou criando o meu tipo novo. E aí eu posso depois reutilizar esse tipo para toda vez que eu precisar criar um cachorro novo, eu vou lá e pego meu modelo e crio um novo cachorro. Está muito estranho? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto? Isso está muito parecido com o banco de dados, senhor, que a gente... É verdade. É verdade. A explicação foi praticamente bem parecida com o que o professor explicou para nós. Tem relação. Que lá, no caso de vocês, criam a tabela, cachorro, que se fosse o caso. Isso. A gente até fez exercícios sobre isso. É, por exemplo, o Pluto aqui e o Snoop seriam duas entradas na tabela cachorro se estivesse no banco de dados. tem relação. A diferença é que lá no banco de dados vocês não vão ter as operações, que é a segunda parte. Ou seja, deixa eu só ver aqui, que são as ações. Eu coloquei umas ações estranhas aqui com latir, pegar a bola, sentar, que não... São ações do objeto, mas que se fosse para um sistema pet não ia fazer muita diferença, não ia fazer muito efeito. mas se a gente pensar em outros objetos, aí a gente pode fazer ações que usem o cachorro, por exemplo, vou dar um banho no cachorro, por exemplo, e aí eu posso mexer se eu tivesse um atributo ali no cachorro que vai dizer se ele tomou banho ou não, um bullying, por exemplo, aí eu posso ter a ação de dar banho no cachorro que vai fazer o que dentro desse método? Ele vai pegar o atributo e vai modificar. Se estava como falso, ele vai passar para verdadeiro, por exemplo. Então, são sempre ações, verbos. Então, a gente tem sempre essas duas coisas, as informações, os atributos, que são as características, e as operações, que são as ações. O que eu posso fazer a partir? Eu sendo um cachorro, eu sendo o objeto cachorro, o que eu posso fazer? Então, a gente vai ter sempre isso definido nas classes. Como é que eu crio uma classe? Estou aqui no IntelliJ. Então, se a gente for criar um modelo para cachorros, a gente vai criar uma classe, um arquivo mesmo, cachorro.java. Se eu for criar um modelo para gatos, aí eu vou criar uma classe, um arquivo específico para gatos. E depois, toda vez que eu precisar criar um cachorro novo, criar um gato novo, eu vou seguir aquele modelo que eu defini e vou instanciar, vou criar um novo objeto. então, aqui, vamos ver, deixa eu fechar esse projeto. Sor, eu usei um pouco de classes em Pygame, é a mesma coisa ou em Java tem alguma diferença? A ideia é a mesma. Então, o paradigma orientado a objetos é o jeito de fazer, um jeito diferente de fazer, de pensar uma solução para um problema. Mas a forma de implementar só vai mudar a sintaxe, que eu tenho de uma linguagem para outra, algumas características breves, mas o geral é o mesmo esquema. Agora, de Python orientado a objetos para Java orientado a objetos, ele é bem diferente. O jeito de programar, porque o Java ele foi meio que criado para isso mesmo, ou seja, o ideal do Java é tu programar nele e orientar a objetos. O Python, como ele é uma linguagem de script, é o oposto. O ideal é a gente fazer código rápido, fazer alguma coisa só para ser interpretado e executado. Ele facilita bastante para a gente fazer, não precisa fazer muita declaração de nada, então ele é para ser mais rápido. Só que, como se popularizou o Python e depois veio esse novo paradigma, fizeram um modo de ir dentro do Python para a gente conseguir também programar orientado a objetos. O Python é todo orientado a objetos, quando a gente vai programar mesmo, a fundo. Então, os conceitos são os mesmos. Deixa eu responder a lá. Certo. eu criei um projeto aqui chamado exemplo, vou criar uma classe nova, botão direito no source files, Java, na mesma hora que a gente criava um programa lá para executar os exercícios, eu vou criar aqui um novo arquivo. Então, se eu fosse criar um tipo para cachorro, ele cria essa public class cachorro. Então, ela é público, qualquer um pode acessar, que está no mesmo projeto. É uma classe nova, então, é um tipo novo que eu estou criando. E esse é o nome do meu tipo que eu estou definindo. Então, sempre, primeira letra maiúscula aqui, só para padronização, para a gente diferenciar que é um tipo simples, então, um inteiro, um double, do que é, que é uma variável comum, do que é um objeto, que eu vou seguir a partir desse tipo novo que eu criei. Então, eu vou criar a classe gato, novo, Java Class, gato. Vocês notam que essas classes aqui que servem para definir um tipo novo, uma classe realmente de orientação a objetos, elas não são executáveis, elas não têm aquele símbolo do play verde ali que tem do lado, porque eu não consigo pegar e executar esse cara aqui. Ele está só ali para criar um tipo novo para mim e para eu reutilizar depois. Se vocês forem criar um programa depois para usar esses caras, aí sim, eu vou criar uma classe nova que vai ter só o programa principal. Então, todo projeto que vocês forem fazer, vocês só vão ter um arquivo com um main executável. Os outros arquivos vão ser para definir esses tipos novos de vocês. Como é que eu crio um cachorro novo? Ou crio um gato? Então, o que eu vou fazer? Todo o meu programa principal, não precisa ser exatamente no programa principal, pode ser em qualquer método que eu tenha em outra classe, mas o normal é, todo o meu programa principal, que tipo é o meu objeto que eu quero criar, do tipo da classe que eu acabei de definir ali do lado. então eu tenho que dar um nome para esse objeto, cachorro X, e se eu só definir isso, eu defini para o compilador que eu preciso de um espaço de memória que vá armazenar as características de um cachorro. Mas eu não criei cachorro nenhum. Para criar um novo cachorro, eu preciso instanciar com a palavra reservada new, que é novo em inglês, e aí eu tenho que dizer o tipo desse cara, que é cachorro. Tem que abrir e fechar parênteses, futuramente a gente vai ver para que esse negócio dá de fechar parênteses aqui. Então, aqui eu acabei de criar um cachorro. Se eu fosse criar um outro cachorro, mesma coisa. Só tem que ser uma outra variável porque eu já tenho a variável X, né? Então, eu tenho os dois objetos ali, em memória eles vão ser objetos distintos, embora dentro deles o jeito que ele vai operar é o mesmo, porque a gente vai colocar a forma, as características que um cachorro tem aqui nessa classe e as operações que esse cachorro pode fazer também aqui nessa classe. Depois, a partir desse objeto aqui, X e Y, aí eu posso acessar essas informações, atributos e as operações também. Então, voltando para o nosso slide aqui. como eu comentei antes, a gente vai ter a classe, que é o nosso modelo. Se a gente fosse pensar em construção de uma casa, a classe seria a nossa planta da casa. Ou seja, o arquiteto vai lá e desenha quais são as características que a casa vai ter. Quando o pedreiro chega e constrói a casa de fato, o engenheiro vai lá e constrói a casa de fato, aquela casa que foi criada a partir daquele modelo, daquela planta, seria o nosso objeto. Então, se eu quiser criar uma outra casa, a partir daquela mesma planta, eu sigo as características da planta e crio uma nova casa. Aqui é a mesma ideia. Criar a classe cães, coloco os meus atributos ali que todo cão tem que ter, com os métodos que ele tem que ele pode fazer e aí depois, quando eu precisar, eu instancio, crio quantos objetos eu quiser a partir desse modelo. Então, eu estou criando o meu tipo novo aqui para representar cães e dentro do projeto, toda vez que eu precisar de um cão, criar um cão novo, eu sigo esse modelo aqui. Então, aqui eu vou criar dois objetos, o Pluto e o Snoop, a partir da minha classe cães. Aqui eu passo a passo para criar um projeto novo, já mostrei isso na última aula. Criar um novo projeto, seleciono a Java, a versão que vocês têm, próximo, dá um nome para o projeto e a pasta, a localização da pasta. Seleciono a pasta source code, código fonte e dou um new Java class. aqui eu vou criar a classe cachorro. Seguem as regras de declaração de variáveis, então, no nome da minha classe eu não posso ter cifrão, nenhum caractere especial, hashtag, não posso ter nada. Tem que começar por letra, nem variáveis, então, eu preciso começar por letra. Tentem usar sempre a primeira letra maiúscula, como eu comentei. Tem diferença maiúscula de minúscula em Java, então, se eu botar cachorro com C maiúsculo e eu tentar criar um objeto a partir da classe cachorro com C minúsculo, ele vai dizer que não existe. E depois que vocês colocarem a primeira letra maiúscula, vocês podem usar underline, dá para usar o que vocês quiserem ali, número, letra e underline, o que vocês quiserem usar. Depois que ele criar a classe vazia de vocês ali, a gente vai preencher essa classe com as duas características que eu comentei, que são os atributos, o estado e os métodos que é o comportamento. Então, ali nos atributos eu tenho as características, então, nós vamos declarar os atributos que são variáveis na realidade, que todo cachorro vai ter. Então, aqui eu estou definindo que sempre que eu crer um cachorro, eu preciso preencher o nome dele, a idade, o inteiro, comprimentos pelos, cor dos pelos, cor dos olhos e o peso. Então, essas são as características que eu tinha comentado antes, quando eu mostrei ali a figura dos cachorros. E as ações são métodos. Então, esses métodos aqui, que é o comportamento que um cachorro vai ter, vão ser as funções que eu posso chamar e dentro dessas funções eu posso usar os atributos que eu já defini. Então, qualquer atributo que eu defini aqui eu posso acessar em qualquer método dentro da minha classe. então eu fiz um método aqui, é filhote, retorna um boolean, eu não recebo nada como entrada porque eu já tenho informação que eu preciso que é a minha idade, já está aqui. Então, eu estou testando. Se a minha idade for menor ou igual a 2, eu retorno verdadeiro. Caso contrário, eu pulo if e retorno falso. Então, isso aqui é só para dizer toda vez que eu tiver um objeto em 11 do tipo cachorro, eu posso chamar essa funçãozinha aqui que vai retornar um verdadeiro ou falso para dizer se ele é um filhote ou se ele é adulto. Fiz um outro método aqui possível também que pode ser chamado que recebe um novo nome aqui, uma nova string de fora da classe e eu pego esse novo nome e atribuo para o meu atributo nome. Então, por que eu usei o diz aqui, pessoal? O diz, se eu quisesse usar aqui o mesmo nome aqui, ou seja, nome e nome, como é que o compilador vai diferenciar o que é o meu atributo da função aqui do método e o que é o meu atributo aqui de cima? O meu parâmetro do meu atributo. Então, para diferenciar isso eu posso usar o diz para dizer tudo que é da minha classe eu uso representando o diz. Então, o diz é uma forma de representar o meu próprio objeto. Então, o que eu estou dizendo? Do meu objeto eu estou acessando o atributo nome que está aqui em cima e estou recebendo o nome que me passaram. Fiz um terceiro método que é para modificar o peso. esses dois aqui não retornam nada por isso que tem void antes. Esse aqui retornar um verdadeiro ou falso então retorna um boolean. Lá no Python a gente não precisava dizer o que retornava, né? Mas aqui a gente precisa definir explicitamente. Se não vai retornar nada tem que botar o void que significa vazio em inglês. Então, aqui nesse caso eu recebo um novo valor para o peso do animal e um boolean para dizer se ele engordou ou se ele emagreceu. Então, aqui eu estou testando. Se ele engordou se isso aqui veio como true eu somo no peso atual esse novo peso aqui que foi adicionado. Caso contrário eu diminuo do peso atual o novo peso que me passaram aqui. Dúvidas por enquanto aqui, pessoal? Questões? Não entendi alguma coisa específica? Eu tenho uma dúvida com relação ao peso. Então, em teoria se ele iria receber o peso que o cachorro engordou ou ele iria receber o peso do cachorro e ia determinar com o peso antigo se ele engordou? Não, seria o que ele engordou a mais digamos assim. Ah, certo. Se eu fosse fazer um que substitui por exemplo o novo peso e tal a gente só tiraria esse mais e esse menos aqui, né? Ficaria só igual daí. Dá pra fazer também. Sor. Diga. Me parece muito com o Vue.js alguma relação? Com o quê? Vue.js ou JavaScript? O JavaScript pode ser orientado a objetos, tá? Aí não sei, depende. Depende do jeito que tu implementa, né? Sim, entendi. Mais alguma coisa por enquanto? Comentei ali do programa principal, né? Então a gente vai ter a classe que representa esse tipo que a gente tá criando, esse modelo e aqui a gente tem um programa realmente que pode ser executado. Então aqui dentro do MEI vocês vão programar do mesmo jeito que vocês já programavam antes. Ou seja, tudo que vocês pensariam no programa principal lá tem que mostrar um menu de opções pro usuário, ele vai escolher alguma coisa, eu vou fazer outra coisa, tudo isso vai estar no MEI. Só que se dentro das opções eu posso, por exemplo, cadastrar um novo cachorro, aí ao invés de ficar lendo isso em variáveis separadas, seja o nome do cachorro, a idade, eu vou pegar e vou criar um objeto cachorro. E aí dentro desse objeto cachorro eu vou preencher os atributos dele. Então muda um pouquinho só a forma conceitual de programar. Ô, senhor. Diga. Então dá pra dizer que a classe e o objeto se equivalem? Não. A classe é o nosso modelo, ou seja, eu criei um padrão ali novo, né? E aí o objeto seria utilizar esse padrão pra criar uma variável nova. Ou seja, eu criei minha classe cachorro aqui no exemplo, defini lá o que ele ia ter, quais são as características que todo cachorro vai ter. Aqui, no programa principal, eu tô criando dois objetos, dois cachorros em memória, esses caras vão estar salvos lá em memória. Então aqui eu criei um cachorro chamado C1, que o nome da variável vai ser um desse objeto, estanciei ele, criei ele vazio aqui na linha 4. Mesma coisa eu fiz aqui na linha 13. Criei um outro cachorro. Então, depois de estanciar esses dois caras, aí eu posso acessar sempre através do ponto e eu tô acessando as características que esse primeiro cachorro vai ter, que é o C1. quando eu tô preenchendo o nome com Pluto, que era aquele mesmo exemplo que a gente tinha antes, né? O nome com Pluto, a idade é 2, o comprimento dos pelos é curto, o cor dos pelos é bege, o cor dos olhos é castanho e o peso é 5, 5 quilos. Aí eu criei um novo cachorro, só que esse novo cachorro vai ter as mesmas características. O conteúdo dessas características é isso que muda. Então o nome vai ser o Snoop, agora a idade é 4, o comprimento dos pelos é comprido, não é mais curto, a cor dos pelos é cinza, são pretos e o peso é 8, são 8 quilos. Então, embora eles tenham as mesmas, os mesmos atributos, em memória eles são objetos distintos, são duas variáveis, só que eles seguem os mesmos modelos, o mesmo modelo que eu defini aqui na classe cachorro. Então aqui eu tô só criando um padrão. No programa eu vou usar esse padrão toda vez que eu, nesse caso aqui, que eu precisar criar um novo objeto dele, um novo cachorro. Não sei se eu respondi. Sim, entendi, senhor, obrigado. Senhor, seria tipo pensar que tu tá, quando tu cria uma classe, tu tá criando tipo uma tabela, por exemplo, com as colunas e o cabeçalho lá, e quando tu cria o objeto, tu tá preenchendo essa tabela com os atributos daquele objeto. Isso aí, seria mais ou menos isso mesmo. Ah, entendi, então, obrigado. E além de criar os dois objetos, a gente pode, isso aqui tá dentro, estaria dentro do main aqui, seria uma continuação aqui, né? Depois de criar esses objetos, eu posso acessar os atributos dele, então aqui eu tô mostrando o nome do objeto, o nome do primeiro cachorro, o peso dele, então vai aparecer o quê? Pluto e 5 quilos. Aí eu chamei aquela função que eu tinha definido na classe lá. Isso eu não teria em banco de dados, eu não teria como fazer, mas eu chamei a função modifica nome, só que eu não chamei modifica nome genericamente, eu chamei só a partir do objeto C1. O C2 continua com o nome dele. Então, aquela funçãozinha lá de modificar o nome, que era essa aqui, ela vai receber um novo nome e eu vou atribuir pro meu atributo nome. Então, o que acontece? Eu passo a string pra teta, que é um novo nome, que tem até o nome da variável que o IntelliJ faz isso. Então, aqui é o passo com a teta e ele internamente, dentro do objeto C1, ele vai mudar o atributo que ele tinha, que era Pluto, pra pateta. e aqui é a mesma coisa pro peso. ele ganhou mais 3 quilos e ele engordou. Então, dentro da função, ele vai pegar o peso atual, que é 5, e vai somar 3, e aí o peso atual dele vai ser 8, e o nome dele atual, mudou o nome, agora é pateta. Depois, eu, a partir do mesmo objeto C1, chamei a função é filhote. Então, aqui eu quero saber se ele é ou não é filhote, que é aquele teste, pra verificar se a idade dele é menor que 2. Então, se ele for filhote, se retornar verdadeiro, eu vou escrever isso na tela. Se ele retornar que é um adulto, retornar falso, eu vou escrever isso aqui na tela pra ele. Aqui eu acessei as características do segundo objeto, que era do C2. Então, acessei o nome e o peso dele, Snoopy 8 quilos, e verifiquei de novo se ele também é filhote ou não. Então, no caso, o Pluto que virou pateta é filhote e o Snoopy é adulto, por causa da idade que eu tinha passado pra ele. Aqui ele tinha 2 anos, aqui o Pluto, e o Snoopy tinha 4. Dúvidas aqui, na hora de chamar as funções, os métodos que eu posso chamar de um objeto, o importante é vocês entenderem que a gente está chamando o método para o objeto, da onde eu chamei, né? Eu não estou chamando o filhote para todos os objetos daquela classe. Por mim, tudo certo, senhor. Não é bem relacionada com isso que a gente está vendo, mas eu teria como criar uma função em Java, no caso, colocar tipo um def. é o def seria isso aqui. Isso aqui é o nosso def. A gente vai ter aulas especificamente só sobre funções, sobre métodos, mas em Java o def não existe. A gente vai colocar o tipo de 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 objeto, o tipo de retorno que ele vai ter, a função. Então, aqui eu estou dizendo que retorna um valor um valor lógico nesse primeiro aqui. Esse é o nome do meu método e aqui ele não retorna, não recebe nada como parâmetro de entrada. Esse outro método aqui, esse outro def, ele não retorna nada porque ele é void, ele se chama modifica nome e ele recebe um texto novo em Python. A gente não precisava botar um tipo aqui, né? Mas em 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 Java, sim. Então, deixa eu só ver aqui para lá. Não está carregando meu negócio aqui. Foi. Aqui a gente tem que dizer qual é o tipo de informação que eu estou recebendo, né? Lá em Python a gente tem dois pontos aqui e aí ele teria que estar contábil para dizer tudo que teria dentro da minha função, né? Aqui, o que vai dizer o início e fim são as chaves, ó. E aqui eu tenho uma outra meta, meu outro meta chamado modifica peso que não retorna nada, então não vou ter return aqui dentro. Aqui eu tinha um return para dizer onde é que ele retorna verdadeiro ou falso e aqui eu recebo duas informações de entrada. O peso, novo e se ele engordou ou não, tem um bule. exercício, pessoal. Professor, dá para só voltar ali eu tenho uma pergunta. Ali no engordou tem como, por exemplo, setar uma resposta? Tu diz mostrar para o usuário? É, tipo... Já aqui dentro. Isso. Dá, dá para fazer. Vai encaixar, por exemplo, sim ou não. Daí, if engordou igual assim como se fosse o true e o falso, entendeu? Só que o que acontece? O ideal é a gente não deixar fixo dentro das funções aqui um texto para o usuário, entendeu? Por quê? O ideal é só no programa principal a gente fazer essa interação com o usuário. Porque aí a gente deixa a nossa classe o mais genérica possível. Ou seja, digamos que vocês criaram a classe aqui, fizeram aqui o negócio do patch de vocês, mas aí um colega de vocês precisa fazer um outro programa que também vai ter cachorro, por exemplo, dentro. Mas não é um patch, é uma outra, sei lá, um cadastro para a prefeitura de cachorros perdidos, sei lá. Se vocês deixassem aqui um print, se tu botasse aqui já um print LN ali, isso restringe um pouco o que o cara vai fazer. Ele vai ter que modificar a classe aqui. Se isso aqui ficar genérico e não tiver uma interação com o usuário aqui, ele vai pegar a tua classe inteira, pronta, e vai conseguir reutilizar ela sem precisar ficar modificando. Então, o ideal dá para fazer, mas o ideal é a gente deixar a interação com o usuário, leitura, escrita, o nosso canal de entrada e saída só no MEN. Não sei se o senhor... Entendi, entendi. Mas é que a minha pergunta era mais como se a gente deixasse, por exemplo, uma resposta no MEN. Daí, por exemplo, se no último cadastro era 5 quilos e nesse próximo é 8 quilos, ele já encaixa que engordou automaticamente. Ah, se são objetos diferentes, a gente tem que testar porque um objeto não enxerga o outro, entendeu? É como se eu tivesse declarado, eu declarei duas variáveis separadas. Aí, se eu quisesse fazer alguma coisa assim, eu teria que testar, mas o atributo é um só, ou seja, o peso que o objeto C2 tem ali dentro dele é uma variável só. Então, o que eu posso fazer é modificar esse cara. Então, se ele engordou, eu vou lá e pego o peso dele e modifico ele. Tá, tá, agora eu entendi. O pessoal no exercício aqui, aqui pede, faz uma, para fazer uma biblioteca universitária, senão eu vou fazer uma biblioteca universitária agora, tá? Então, aqui ele dá uma série de características, mas o que eu quero que vocês façam aqui não é fazer programa principal, não precisa fazer MEI nenhum, eu quero que vocês comecem a criar classes. Então, começarem a pensar quais são os atributos que a minha classe vai precisar, quais são as características, que eventos, ou, quer dizer, que ações cada classe vai poder fazer. Então, o importante aqui seria criar uma classe para livro, pensar aqui atributos que ele vai ter, quais são as ações que eu posso ter a partir de um livro. Vocês podem criar uma classe professor, dá para criar uma classe aluno, um funcionário, então assim vai. Então, eu quero que vocês peguem esse texto aqui do exercício e criem um projeto. Dentro desse projeto vocês vão criar só as classes com seus atributos, e o seu comportamento, seus métodos. Alguém tem uma dúvida aqui no exercício? Por enquanto não, só na hora de fazer. Por mim tudo certo. Exatamente. É, você tem que ler isso aqui. O problema vai vir na hora de fazer, né? Você tem que ler isso aqui, tentar captar, tentar, porque isso aqui é como se fosse, se vocês fossem trabalhar na vida real, assim, tem que fazer um sistema, né? Vocês teriam que ir lá no cliente de vocês e fariam uma espécie de entrevista. Então, vocês vão conversar com ele, anotar as informações que ele passa para vocês e dentro de todas as informações, vocês vão começar a pensar quais são as classes que vocês vão ter que criar para o sistema. Antes de começar a pensar no programa principal. Então, aqui a mesma ideia. Tipo, tendo esse texto aqui, seria as informações que um cliente passou de uma biblioteca lá universitária, quais são as classes que vocês vão criar, né? Então, é por aí. E o segundo exercício aqui é um exercício mais teórico, tá? Só que quem conseguir fazer, tenta fazer, tá? Mas o importante aqui é esse exercício 1 para a gente fazer de implementação mesmo. E é isso, pessoal. Hoje é isso aí. Senhor, daí se quiser fazer os três, entrega os três ou pode entregar só o exercício 1? Não, pode entregar os três. Tá. Aí até tu pode, se quiser fazer esses aqui, dentro do projeto, que é um texto, né? Então, se tu quiser fazer em comentário ali numa classe, pode. Tipo, faz um comentário de várias linhas, né? Pode responder ali também. Sim, cria um arquivo só para o exercício, tá? Pode ser, pode ser. Mais alguma pergunta? Eu tenho. A gente tem que postar essa atividade em qual dia do Classroom? Vamos ver aqui, vamos entrar na turma de vocês aqui. No Moodle lá é mais fácil de achar, né? Do que entrar no Classroom direto, mas, porque ele já tem o link para a atividade. Mas se vocês entraram no Classroom aqui, vamos ver onde é que a gente está aqui. Já fizeram a instalação, já fizeram aquela, essa atividade de introdução, então seria essa aqui de conceitos. que seria... Deixa eu mandar o link aqui, ó. A gente não ia ter que alterar o envio da... É, pois é, porque essa daí não era para enviar os do Uri? O senhor tinha pedido para entregar os do Uri nessa... Ah, adicione nela daí. Não tem problema. Isso. Ah, ok. É para adicionar na aula de introdução, então. Isso, pode ser. Que a gente não conseguiu terminar, né? Tá bom. Não, na realidade, não precisa, porque essa aqui de conceito, deixa eu só ver aqui. Dá para ser nessa aqui, não tem problema. Eu só vou mudar aqui... Deixa eu ver se a data dela está para entregar quando. Não, pode ser nessa aqui. Deixa eu ver só o conteúdo aqui de vocês, peraí. Se não tem coisa a ver. Não é isso? Ué, eu mandei os da aula passada na introdução. Pois é, eu também. Pensei que tinha enviado no conflito. É, eu também. Era para mandar em qual? Era para mandar na introdução. Não, é a introdução mesmo. Vocês usem a mesma introdução, então. Porque vai ter outra aula depois de conceitos. Ah, ok. Vocês podem adicionar novos arquivos ali. Não tem problema. Eu só vou mudar a data ali para a próxima semana. Para vocês conseguirem mandar mais coisas aqui. Então, na prática é nessa mesma de introdução aqui. Vou editar aqui para vocês poderem terem até o segundo que a gente tem. Ó, 26. Vamos botar até 26 aqui. Beleza. Então, vocês vão atualizar isso aqui de introdução, né? É isso aí. Mais algum questionamento, pessoal? Mais alguma coisa? Por mim, nenhum, senhor. Por mim também não. Por mim também não. Por mim também não. Conforme vocês forem tendo dúvidas, aí a gente vai conversando, né? É isso aí, pessoal.